Olá, nos últimos 10 anos a quantidade de brasileiros com internet aumentou 78%. Nossa população é mais conectada do que a média global. Chegamos a quase 182 milhões de pessoas e 10% delas, o equivalente a 18 milhões, não tem acesso a serviços de saneamento básico. Passamos 110 dias no ano, quase 4 meses, apenas olhando para telas. Isso pode levar a complicações nas esferas da saúde mental, física, na qualidade dos relacionamentos. A tecnologia veio para facilitar nosso dia a dia, mas precisamos estar atentos para que ela não se torne um vício. Você já parou para pensar quanto tempo passa navegando pela internet? Matéria de capa está começando. Fique com a gente. Aqui no Brasil as pessoas passam, em média, 16 horas do dia acordadas. Você faz ideia de quanto desse tempo é destinado ao uso de smartphones e computadores? Nove horas por dia. Esse é o tempo que passamos olhando para a tela de um computador ou celular. Isso significa quase 57% das horas em que estamos acordados. Isso coloca o Brasil em segundo lugar em um levantamento feito pela plataforma Electronics Hub. 45 nações participaram da pesquisa. Em primeiro lugar do ranking está a África do Sul. Lá as pessoas passam 58,2% do tempo acordadas usando computador ou um smartphone. O estudo também mostra que o uso de celular cresceu 45% no Brasil entre 2019 e 2021. 64% das pessoas que têm o aparelho também são assinantes de pelo menos um dos serviços de streaming. Além disso, os brasileiros dedicam 4 horas por dia em aplicativos, como Instagram, TikTok e Facebook. E uma hora por dia, em média, em jogos online. Um dado curioso, o Japão, apesar de ser um país altamente tecnológico, ficou em último lugar no ranking. Os habitantes daquele país dedicam 21,7% de seu tempo nesses dispositivos. 3 horas e 45 minutos por dia. Aqui no Brasil, o uso da internet está muito focado em entretenimento. Mais especificamente em redes sociais. Somos um dos países que mais consome rede social. E tudo isso muito em função para passar o tempo. Existem pesquisas também que demonstram que o brasileiro usa muito pouco a internet ou, enfim, a parte de web para estudar, por exemplo. Então, as redes sociais é o que mais domina. Isso mostra muito essa disparidade em relação a países mais evoluídos, onde as pessoas têm conhecimento, discernimento em dizer não, eu vou parar nesse momento de usar a internet, vou para o meu convívio social, ou eu vou para o restaurante, ou vou para a escola, ou eu estou no trabalho, vou me concentrar nele. Não é de hoje que os especialistas alertam sobre o uso excessivo da tecnologia. Ele pode trazer prejuízos à saúde. Vamos ver quais são os principais transtornos relacionados a esse vício. Quem nunca ficou ansioso quando esqueceu o smartphone em casa? Ou quando ele quebrou? Quando a bateria zerou no meio do dia? Ou ficou sem sinal de internet? Essa aflição tem nome. Nomofobia. É uma abreviação em inglês para o medo de ficar sem celular. Alguns sintomas são aumento do batimento cardíaco, sensação de transpiração excessiva, agitação e respiração rápida. Algumas pessoas chegam a ter medo de não precisarem do celular o tempo todo. Outro distúrbio causado pelo uso excessivo do celular acontece quando alguém sente o aparelho vibrar no bolso, mesmo quando está no silencioso ou nem está ali. Um dos primeiros a estudar a síndrome do toque fantasma foi o psicólogo americano Larry Rosen. No livro Eye Disorder, ele revela que 70% dos usuários mais viciados já tiveram essa sensação. Segundo ele, isso pode piorar com a chegada dos dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes e óculos de realidade aumentada. Pessoas que têm um desejo constante de checar e-mails e aplicativos de conversa podem estar com a chamada FOMO, abreviação em inglês para o medo de estar perdendo alguma coisa. É aquela sensação de não fazer ou saber de algo enquanto os outros fazem ou sabem. Citada pela primeira vez no ano 2000, essa síndrome gera ansiedade, mau humor, angústia e até depressão. Afeta tanto crianças como adultos. Esse uso compulsivo da tecnologia pode levar ao isolamento social. Existe ainda o vício em likes. Sabe aquele amigo que só pensa nas curtidas e comentários de seus posts? Ele se sente feliz quando aumenta o número de seguidores. O cérebro gera uma descarga de dopamina, neurotransmissor produzido quando vivenciamos uma experiência prazerosa. É o mesmo processo que acontece durante a prática de exercícios físicos, quando consumimos nosso alimento preferido ou ouvimos uma música que gostamos muito. No caminho contrário estão outras fobias. Não é o medo do aparelho, mas de receber ligações. Quem sofre desse distúrbio pode ter ataques de pânico por se sentir intimidado ou receber uma chamada. Já a ciberfobia é a ansiedade gerada ao usar computadores. Ainda que não seja considerada uma fobia patológica, o medo de ver e fazer selfies é recente. A self-fobia tem sido cada vez mais relatada por médicos. Nós estamos deixando a tecnologia nos usar, ao invés de usarmos a tecnologia, à medida que nós perdemos o controle, a noção da razoabilidade na utilização das tecnologias. Os estudos mostram que nós brasileiros passamos mais ou menos 10 horas diárias navegando na internet, quando o recomendado seria até duas horas. E é óbvio que o extrapolar desses limites saudáveis vão gerar prejuízos na saúde mental das pessoas e na qualidade das suas relações interpessoais. Os transtornos que mencionamos relacionados ao uso exagerado da tecnologia podem gerar consequências físicas. Dores nos dedos, nos punhos, nas mãos. Quem passa o dia digitando sofre com inflamações nas articulações por causa dos movimentos repetitivos. Não é à toa que a chamada LER é a principal causa de afastamento médico em todo o mundo. Outros incômodos são dores no pescoço, ombros e costas. De acordo com a revista científica Surgical Technology International, a coluna cervical suporta uma pressão máxima de 6 quilos. Quando o usuário inclina a cabeça para digitar ou ver um vídeo, coloca mais carga do que ela aguenta. Dependendo da posição, ela pode chegar a 27 quilos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 37% dos brasileiros convivem com essas dores por causa da má postura. Essa não é a única preocupação da OMS. A perda auditiva causada pelo volume alto em fones de ouvido já ameaça uma parcela significativa da população mundial. Pelo menos 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos correm o risco de perder a audição por causa da exposição prolongada e excessiva a volumes que prejudicam os tímpanos, o que pode trazer danos à saúde física e mental, à educação e até às oportunidades de trabalho. As telas pequenas exigem muito da visão. Em geral, todo mundo pisca a cada 5 ou 10 segundos. Quando se passa muito tempo na frente da tela, este intervalo pode diminuir até 10 vezes, dificultando nossa capacidade de enxergar em lugares abertos. Um risco ainda maior para crianças e adolescentes, já que os músculos em volta dos olhos ainda estão em formação. Isso pode exigir uma correção de grau de miopia, de astigmatismo ou hipermetropia. Outro efeito colateral do uso excessivo da tecnologia é a chamada falsa miopia. É uma contração exagerada da musculatura dos olhos que ocorre quando se força a vista por muito tempo com imagens próximas. Como consequência, a visão de longe fica embaçada, um problema que também pode causar ardência, irritação e vermelhidão nos olhos. Um dos maiores obstáculos para uma boa noite de sono é a luz emitida pelas telas dos aparelhos eletrônicos. Segundo um estudo da Universidade de Haifa, em Israel, ela prejudica o ciclo do sono porque inibe a produção de melatonina, hormônio que o regula. Além disso, essa luz estimula o cérebro e o deixa mais ativo justo na hora em que ele deveria estar relaxado. A dependência da tecnologia aumenta as chances de desenvolver obesidade, que, por sua vez, pode causar doenças metabólicas, como diabetes, alterações no colesterol e problemas cardiovasculares, como hipertensão arterial, infarto do miocárdio e derrame cerebral. Você já ouviu falar em hipersensibilidade eletromagnética? É uma espécie de alergia invisível rara que causa sensações desagradáveis em algumas pessoas quando estão perto de aparelhos eletrônicos. TV, celular, computador. Estamos cercados de dispositivos que emitem ondas eletromagnéticas. Já pensou ter que evitar tudo isso hoje em dia? Para a maioria das pessoas, eles não representam nenhum perigo, mas pelo menos 3% da população mundial dizem ter dor de cabeça, insônia, tontura e zumbido nos ouvidos sempre que é exposta a esses aparelhos. Um transtorno que ganhou fama após a série Better Call Saul, um dos personagens faz de tudo para não ter que sair de casa e obriga quem o visita a deixar o celular e até a chave do carro do lado de fora. Segundo especialistas, o ser humano é sensível a campos eletromagnéticos. Em alto grau, essa exposição pode causar problemas neurológicos e fisiológicos, mas no dia a dia, os campos gerados por esses dispositivos é muito baixo para causar sintomas como os alérgicos. Por causa de tanta controvérsia, foram feitos vários estudos sobre a hipersensibilidade eletromagnética. Até hoje, nenhum mostrou provas substanciais. No entanto, não é possível dizer que milhões de pessoas estejam inventando um problema. O primeiro país a se posicionar foi a Suécia, que em 1995 reconheceu essa alergia como um comprometimento funcional. Em 2011, na Espanha, uma funcionária pública obteve aposentadoria por invalidez na justiça. No Brasil e em outros países da América do Sul, a questão ainda é praticamente desconhecida. Um estudo realizado no Reino Unido sugere que existe uma relação entre o uso do celular e o desenvolvimento de hipertensão. A pesquisa foi feita ao longo de 12 anos e acompanhou 212 mil adultos com idades entre 37 e 73 anos e sem hipertensão no início do estudo. Quase 14 mil participantes desenvolveram a condição, 7% do total em comparação com os usuários que não usavam o celular com frequência. Os dados sugerem que o desenvolvimento de hipertensão pode estar relacionado aos níveis de radiação eletromagnética emitidos em smartphones. O estudo analisou especificamente o uso do celular para ligações. Os pesquisadores não investigaram outros usos, como navegação na internet, utilização de aplicativos, mensagens de texto ou jogos. Para isso, são necessárias análises mais profundas. Os dados reunidos mostraram, por enquanto, que quanto mais tempo em ligações no celular por semana, maior o risco de desenvolver pressão alta. Falar ao celular por pelo menos meia hora por semana correspondeu a uma probabilidade 12% maior de hipertensão quando comparado a pessoas que usavam o equipamento por menos tempo. Segundo um dos autores do estudo, pesquisador da Southern Medical University, as descobertas sugerem que falar ao celular pode não afetar o risco de desenvolver pressão alta, desde que o tempo de ligação semanal seja mantido abaixo de meia hora. Mais pesquisas são necessárias para reaplicar os resultados. Mas até então, parece prudente reduzir ao mínimo as chamadas de celular para preservar a saúde do coração. A hipertensão é um dos principais fatores para doenças cardiovasculares e morte prematura em todo o mundo. E por isso, é importante identificar quais as causas da condição. Daqui a pouco, os vários tipos de golpes virtuais e como não cair neles. Não saia daí! No mundo cada vez mais conectado, com brasileiros passando mais tempo na internet, vem uma outra consequência oportunista. O aumento do número de golpes virtuais. Os casos de estelionato virtual passaram de 120 mil em 2021 para 200 mil no ano passado, um aumento de 65%. Mas segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez o levantamento, esse número pode ser muito maior, já que seis estados, entre eles Rio de Janeiro e São Paulo, não especificaram os crimes cometidos exclusivamente pela internet. A proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, aponta os principais golpes virtuais. Perfil falso no WhatsApp. Os criminosos se passam por uma pessoa, enviam mensagens para amigos e familiares da vítima pedindo dinheiro. Para se proteger, desconfia quando a foto do perfil estiver vinculada a um número desconhecido. Clonagem do WhatsApp. Nesse caso, o infrator finge ser de uma empresa de pesquisa ou loja e solicita um código de verificação do WhatsApp, enviado por SMS. Com essa chave, o WhatsApp é clonado. Para evitar que isso aconteça, vá em Configurações no aplicativo. Depois em Conta, escolha a confirmação em duas etapas e habilite a senha. Isso dificulta a clonagem. Perfil falso nas redes sociais. Perfis falsos de empresas como hotéis e restaurantes anunciam sorteios que dão diárias grátis. Desconfie de grandes oportunidades e entre em contato com o estabelecimento para checar a veracidade. Vagas de emprego. A vítima recebe mensagens do suposto empregador, sugerindo clicar em um link para saber mais. Aí, o criminoso rouba os dados do usuário. Link falso. Mensagens dizem que basta clicar em um determinado link para resgatar um prêmio ou para resolver uma pendência bancária. Jamais confie nessas informações, mesmo que o endereço do e-mail pareça confiável. Golpe do Pix. Fingindo ser o funcionário do banco, o criminoso oferece ajuda para cadastro da chave Pix. Não forneça nenhum dado e sempre ligue para a instituição bancária. O aumento no uso da internet proporcionalmente aumenta o seu risco de cair em golpes. Navegando mais, você tem mais riscos. Você está mais propenso a ser, vamos dizer assim, atraído por alguma armadilha cibernética. E essas armadilhas normalmente estão relacionadas ao senso de urgência. Então, esse é algo que a gente sempre diz, desacelera. Então, se você recebeu uma ligação que você não sabe quem é, desacelera. Se você recebeu uma mensagem, você precisa me passar o dinheiro urgente. Desacelera. Respire. Não são microsegundos que vai fazer a diferença. Por quê? Porque do outro lado nós temos pessoas, infelizmente, má pessoas, pessoas ruins, que estão a todo momento pensando em como te sensibilizar. Vamos ver as principais dicas para se proteger dos golpes virtuais. Mantenha os aparelhos seguros com a instalação de programas como antivírus, gerenciador de senhas e rede privada virtual, a VPN. Atualize os aplicativos de segurança. Nunca compartilhe informações pessoais com outras pessoas ou em canais não oficiais. Prefira utilizar um cartão virtual para compras online. Confira-se a página, tem selo de verificação e leia comentários de outros consumidores. Não utilize dados como data de aniversário para senhas. Procure sempre usar combinações de números e letras, caracteres especiais. Não utilize aparelhos públicos ou de desconhecidos para fazer compras e inserir dados bancários. E sempre confira a fatura do seu cartão de crédito e seu extrato bancário para ver se existe alguma cobrança desconhecida. Daqui a pouco, dicas para você não se tornar um dependente da tecnologia. E ainda, o que os pais podem fazer para que os filhos não exagerem no uso da internet. Fique com a gente. Confira agora algumas dicas para aproveitar melhor os dispositivos eletrônicos e não se tornar um dependente. Faça pausas curtas. Melhor uma paradinha de 5 a 10 minutos a cada hora do que descansar por um período mais longo após várias horas seguidas de frente para o computador. Acha um tempo para se levantar, pegar um copo d'água, dar uma caminhada rápida ao ar livre para se desconectar. Defina um ou até dois horários do dia para entrar nas redes sociais. A menos que você trabalhe com elas, é importante estabelecer limites para focar em outras tarefas e não cansar a mente. As atividades físicas não só nos afastam da frente das telas, como são importantes para a saúde física e mental. Elas também ajudam na socialização, o que aumenta a vontade de praticar exercícios. Embora tenham se tornado uma companhia para muita gente, a TV e os smartphones não podem substituir as pessoas em volta. Aproveite as refeições para curtir a família e os amigos e deixar os dispositivos de lado. Desligue os eletrônicos pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Assim você evita que a luz da tela bloqueie a produção de melatonina, o hormônio que contribui com um bom sono. A dependência tecnológica tem afetado na questão do diálogo, no fortalecimento dos vínculos, tem atrapalhado também no desenvolvimento de habilidades sociais. É só a gente olhar para uma mesa de restaurante, para os almoços de família, o quanto as pessoas, apesar de estarem ali tão próximas fisicamente, estão também tão distantes, desconectadas entre si e cada uma no seu mundo virtual. Há alguns anos atrás, as ruas eram tomadas de crianças, de brincadeiras, pais à calçada, conversando. E essas brincadeiras de rua, elas ensinavam ali, estimulavam o compartilhar, o socializar, o dividir, o aprender a ganhar e a perder, a questão da negociação entre as crianças. E que isso é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento de habilidades no que diz respeito à tolerância à frustração, que é importantíssimo para também o fortalecimento da resiliência. As crianças, elas eram expostas a uma gama de estímulos que, em frente a um computador, um smartphone, sozinha, horas a fio, ela não vai receber todos esses estímulos. As escolas, elas podem fazer para melhorar, para ajudar os jovens a lidar com as tecnologias, fazendo um trabalho educativo e de conscientização, não só com jovens, mas também com as crianças desde as séries iniciais. Só que esse papel não é só da escola, esse papel é também da família, é da sociedade, e o governo também tem um papel importante na adoção de políticas públicas de conscientização do uso abusivo das tecnologias. E o que os pais podem fazer para que os filhos evitem o uso excessivo da internet? Segundo a ONG SaferNet, que promove os direitos humanos na internet, nem sempre quem exagera no uso dos meios virtuais percebe que está se prejudicando. A família e as pessoas mais próximas podem identificar o problema e cabe a elas chamar atenção e estabelecer limites mais saudáveis. Algumas atitudes podem ajudar. Proibir o uso não educa, nem previne. Diálogo e negociação são palavras-chave para estabelecer regras e limites. Faça um acordo estipulando horários para que o uso não atrapalhe outras atividades. Quanto menor for a criança, menor deve ser o tempo de uso. Um desenvolvimento saudável é aquele rico em oportunidades de aprendizagem e lazer. No caso dos adolescentes, perguntar como ajudá-los pode ser o primeiro passo para mudanças, pois dá a chance para que eles participem das soluções. E lembre-se, internet não é babá eletrônica. Os pais precisam acompanhar a navegação dos filhos, especialmente nos primeiros anos. Que tal agora uma pausa? Para você focar em uma única companhia, a de seus próprios pensamentos. Uma pesquisa publicada pela Associação Americana de Psicologia mostra que as pessoas subestimam o quanto gostariam de passar um tempo sozinhas, acompanhadas apenas de si mesmas. Elas relataram muito mais prazer em pensar que imaginavam. E é justamente por desconhecermos os benefícios de devagar que muitas vezes preferimos ocupar o tempo com dispositivos, vídeos, fotos, textos, memes e outras distrações. Descansar a mente nos ajuda a enxergar soluções para resolver problemas, aumenta a criatividade e até mesmo aponta novos sentidos para a vida. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto